Fala, molecada! Beleza? Beleza? Um videozão curto aqui para vocês. Vou fazer um rolê de moto para o litoral. Rodei 184,5 km de estrada e abasteci depois, né? Serei o odômetro, essa litragem aí, que deu um consumo de 15 km por litro. É nóis! Deixa o like e se inscreve no canal. Amém!